Promoção Estoura Balão nos dezessete anos da Freelook. Pulos, tintas e ferragens. Uma diversidade de ferramentas e itens para fixação. A loja de construção mais completa de Aquiraz. Cimento a partir de vinte e seis e noventa e nove. Chaveiro Ciro Power. WhatsApp nove oito meia três dois setenta meia dois. Este espaço está reservado para o seu anúncio. Nosso zap é o nove oito sete oito dois meia três zero sete. Bom, boa noite a todos os cearenses, boa noite a todos os internautas, tanto no Facebook como no Instagram. Nós estamos aqui domingo, domingo de Páscoa, agora à noite, está aqui ao lado nosso querido prefeito Sartre, prefeito de Fortaleza, onde nós, há poucos minutos, encerramos a reunião do comitê, que toda semana tem se reunido para discutir os números, os dados dessa pandemia e deliberar sobre as decisões partindo das orientações dos dados científicos, lembrando que participa desse comitê o prefeito de Fortaleza, o governador, o secretário estadual do Tocabeto, o secretário da Saúde de Fortaleza, também participa a Anistela, o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e todo um corpo científico de profissionais, professores, epidemiologistas, infectologistas, que nos apresentam toda semana os dados e os números dessa pandemia aqui no Estado do Ceará. E o resultado, nós, inclusive, lembrando que nós fizemos a última reunião quinta-feira, transferimos a reunião para hoje, domingo, exatamente para coletar os dados mais precisos em relação ao último dia do decreto, que é hoje, para que pudéssemos nortear em relação à decisão mais segura para ser tomada a partir de amanhã. E os dados apresentados hoje sinalizam positivamente, isso fruto mostrando que esse isolamento social rígido tem trazido resultados alcançados, tem trazido resultados importantes alcançados. Nós estamos diminuindo o número de casos em todo o Estado do Ceará e em Fortaleza, que começou principalmente com os dados mais fortes da pandemia. Nós estamos diminuindo a transmissão, ou seja, um fator de reprodução que é calculado, tem caído, o que nós chamamos de RT, tem caído também em Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza, e no Estado do Ceará como um todo. Tem diminuído a pressão assistencial, que é a grande preocupação. A pressão assistencial é a procura das pessoas, ou pelo posto de saúde, pelo UPA, pela necessidade de um leito de UTI, de um leito de enfermaria. Apesar de todo o esforço que a gente tem feito de ampliar a rede, vocês teram ideia, nós vamos chegar na próxima semana a praticamente 5 mil leitos no Estado de UTIs e enfermaria, só Covid. Lembrando que no pico da pandemia no ano passado, nós chegamos a 3 mil, são quase 2 mil leitos a mais para atender nessa segunda onda da pandemia. E essa pressão assistencial é muito importante na hora da decisão em relação, porque a procura que as pessoas têm feito, só para dar um número para vocês, nós chegamos a ter mil pessoas aguardando a transferência por lei de enfermaria ou de UTI. E nós caímos agora para 748. Ainda é muito alto, mas há uma redução, há uma tendência de redução de casos, há uma tendência de redução de circulação do vírus, há uma tendência da pressão assistencial. Não é, Sato? Bom, primeiro, boa noite a todas e todos. É só corroborar aqui com a análise que o governador tem feito. Nós temos acompanhado diariamente, monitorado em tempo real, todas as demandas que aqui em Fortaleza nós temos tido em postos de saúde, em UPAs e em hospitais. Esses números, eles estão mostrando uma queda. Eu diria que é uma tendência consolidada de decréscimo dos números, tanto de casos confirmados quanto de hospitalização. Está havendo um decréscimo e a gente observa isso, como a gente chama, na porta de entrada, que é exatamente o posto de saúde e a UPAs para o final e para a hospitalização. Então, esses números nos animam e mostram que nós estamos no caminho certo. O impacto, governador, do isolamento social rígido, ele está se traduzindo agora, ele está se mostrando em números. E esses números estão sendo avaliados desde quinta, próxima passada, todos os dias com... Nós passamos quatro dias... Quatro dias, isso. Nós terminamos a reunião na quinta. A complexidade dos dados e a, eu diria, da decisão que a gente, como o governador colocou, com responsabilidade e com prudência. A gente definir até o último número que a gente recebeu, que são os dados de hoje, o que a gente chama de dados assistenciais, e mostra o que a gente está no caminho certo. O isolamento, ele está se traduzindo numa diminuição de casos e diminuição desses números que estamos recebendo. Entretanto, a circulação viral ainda é muito grande. Nós temos um número positivo, governador. Agora, nesses últimos três dias, nós vacinamos 90 mil, quase 90 mil pessoas. Eu quero aproveitar, parabenizar a equipe de profissionais de saúde que estavam à frente, parabenizar a todos os servidores, mais uma vez, verdadeiros guerreiros e guerreiras, que conseguimos, nesses três dias, desde o dia 1º até hoje, vacinarmos quase 90 mil pessoas. E isso também se traduz no esforço que a gente está tendo, o município e o estado, nós abrimos, governador, 906 leitos já. Já entregamos e vamos entregar mais, totalizando 1.126 leitos. E está chegando, nós vamos abrir mais leitos de UTI no IJF. O IJF, então, está completamente sendo utilizado para atender a paciência do Covid. Estamos fazendo, assim, um esforço tremendo. Os nossos profissionais de saúde estão cansados, mas a gente já agradece e parabeniza e incentiva esse grupo de servidores que tem feito, mais uma vez, um papel brilhante no combate à pandemia. Aliás, eu também quero aproveitar e parabenizar todas as equipes em todos os municípios do estado do Ceará que têm feito a vacinação. Não só os profissionais de saúde que têm estado na linha de frente no atendimento, no acolhimento ao enfrentamento da Covid, salvando vidas, mas também nesse trabalho que tem sido feito de vacinação da população. Se nós tivéssemos mais vacina, nós já tínhamos superado essa pandemia. A única forma, eu sempre tenho dito que a única forma de superarmos essa pandemia é a vacinação. Enquanto nós não tivermos a vacina para todos os cearenses, para todos os brasileiros, a única forma que a gente tem de conter essa pandemia, de evitar mortes no Ceará, é o isolamento social, é a prevenção, é o uso da máscara, que é fundamental para a população. É importante a população obedecer essa orientação. Lembrando também, Sarto, que a gente já está aí com quase 1 milhão e 100 mil pessoas vacinadas no Ceará. Isso dá de sexta-feira, geralmente só vai ser atualizado amanhã, segunda-feira. Então, há um esforço coletivo no aumento de leitos para a Covid, na vacinação, nas ações de prevenção. Então, por uma questão de princípio de precaução, pela orientação dos nossos profissionais hoje aqui do comitê, dos nossos cientistas, nós estamos anunciando aqui hoje, eu e o Sarto, em nome de todo o comitê, que nós vamos iniciar o início da flexibilização, da abertura, de forma planejada, gradual, das atividades não essenciais no Estado do Ceará, a partir do dia 12 de abril. Nessa segunda, na outra, nós vamos, durante a semana, nos reunir com os setores econômicos do comércio, de bares e restaurantes, enfim, para discutirmos a maneira que nós vamos iniciar esse processo de abertura a partir do dia 12 de abril de 2021. Então, por não? Essa semana, nós precisamos consolidar essa tendência de queda. E esses profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, compreendem muito bem, porque esses números, eles não são muito favoráveis, mas nós precisamos ter uma margem de segurança para preservar a sua saúde, para preservar a sua família, para preservar a sua vida. A gente precisa desse tempo para continuar fazendo o que a gente está fazendo, vacinando, apreendo leitos, inclusive fiscalizando, aumentando a fiscalização, interditando aqueles estabelecimentos que descumprem com as orientações, que é do comitê sanitário e comitê científico, só para apontar isso. O Sérgio colocou claramente, nós estamos aí numa tendência de redução de casos, redução de transmissão, redução da assistência, a pressão assistencial no setor da saúde, porém, ainda é muito alto. Portanto, nós vamos aí, durante a semana, abrir novos leis, aumentar a capacidade de atendimento assistencial em todo o Ceará e aqui na capital. E vamos sentar com os setores econômicos durante a semana para definirmos os critérios para o início da retomada dessas atividades não essenciais a partir do dia 12 de abril deste ano. Lembrando que é fundamental a colaboração, a compreensão de todos nós cearenses. Eu não tenho dúvida que nós vamos sair e vamos atravessar esse momento difícil, não só no Ceará, no Brasil e no mundo inteiro que está vivendo com essa pandemia. Mas nós vamos sair juntos e vamos sair mais fortalecidos, não tenho dúvida disso. E vamos retornar com segurança a partir do dia 12. É como o Sérgio colocou, essa semana vai nos dar mais conforto, mais segurança para que a gente possa retornar e não haja retrocesso. Imagine a gente retomar as atividades e ter que depois fechar novamente. Então, essa é mais uma semana, nos dará mais segurança para que a gente possa garantir essa tendência de queda, essa tendência de diminuição e a partir do dia 12 de abril a gente iniciar a retomada das atividades não essenciais aqui no Estado do Ceará. Quero agradecer mais uma vez todo o esforço da Prefeitura de Fortaleza, de todos os prefeitos, prefeituras e municípios cearense, no esforço de socorrer, de atender, de acolher os irmãos e irmãs cearense, o esforço da vacinação, tem lugares que esses enfermeiros, assistentes de enfermeiras, têm ido para lugares mais distantes possíveis para vacinar as pessoas. Então, o esforço, porque essa é a união de todos para que a gente possa superar essa pandemia. Teremos mais vacina essa semana, há uma perspectiva de receber um novo lote. Portanto, vamos juntos vencer essa pandemia e pedimos mais uma vez essa compreensão de toda a população do Estado do Ceará. Obrigado a todos e principalmente a todos os profissionais de saúde que têm estado na linha de frente no combate a essa pandemia. Um abraço e uma boa Páscoa. Uma boa Páscoa, final de domingo de Páscoa, mas um abraço bem grande. A todos e a todas. Um grande abraço.